Oi gente, seja bem-vindo ao meu canal, obrigada a todos que estão inscritos no meu canal, a quem não está inscrito gostaria que se inscreva no canal, então estamos de volta hoje com uma nova receita, vou preparar hoje um almoço tão simples, tão rápido, um almoço de 20 minutos, e ali gostaria que vocês vêm comigo a fazer esta receita, tá? Então, na estapadeira estamos a ver aí, meti a água na estapadeira e vou ligando o meu fogão e vamos meter as batatas, minhas batatas já lavei e cortei A receita de hoje é batata com carne moída Uma lasana de batata, velho Vou acrescentar um pouco da água Aí está, e vou metendo o sal E vou metendo também um pouco de óleo, tá? Isso eu gosto muito, quando eu fervo batata, eu gosto muito de meter também o óleo Então, aí vamos deixar as batatas fervendo E no outro lado, e vou fazer a minha carne moída Aí estamos vendo se a batata está fervendo E vou ligar aí o outro lado Para fazer a nossa carne moída Então, meti no outro lado Vou meter a frigideira Vamos abrir ali Vamos meter um pouco de óleo Vamos meter Vamos meter as bolas Vamos meter E vamos meter a nossa carne moída Já temperei a minha carne E meti uma colher de chá de giro em pó E meti o sal E vamos meter as bolas E vamos meter as bolas E vamos meter as bolas Então, e aí, e aí Vamos meter uma colher de sopa E tomate De massa tomate, desculpa E vamos metendo De tomate Vamos desviando. E lá vamos meter a água. E vamos deixando fervendo durante 10 minutos. Aí a nossa carne está sempre fervendo e vamos tirando as nossas batatas. Já estão prontas, já estão prontas e vou tirar para todas. E lá vamos virando a nossa carne, experimentar com cabelo sal, não falta muito, vou só meter uma colher de chá de giro em pó e um pouquinho de sal, só um pouco de sal. E neste momento vamos começar a preparar as nossas batatas. Então, aí está nossas batatas e vamos mixando. Vamos fazer a corrida. Vamos fazer a corrida. A minha batata, quando eu fervi, meti o sal. Então, não é mais necessário meter o sal. Então, aí eu aqueci minha manteiga de 100 gramas que eu tirei. Vamos meter aqui. Qualquer manteiga que eu vou meter, margarida. Vem se não tem a margarida, nem qualquer manteiga que é necessária para entrar manteiga. E vamos continuar virando e vamos ver também a nossa carne que está para fogo. Então, e aí a nossa carne já está e vou fazer a meter terceira. Se quiser, pimentelha. Se quiser, pimentelha. Porque daqui eu vou já tirar. Vamos ir deixando durante três segundos. Lá vamos virando e desligando e afogando. Então, a nossa carne já está. E lá vamos começando. Vamos metendo o olho na travessa. Vou preparar a minha travessa para não queimar para baixo. e vamos tirando muito bem as batatas ou porrê. Então, aí vamos começar a meter na travessa. Então, aí vamos começando. Vamos meter a carne para baixo. e vamos metendo. E aí vamos estalhar. E neste momento, o meu forno está ligado. Quando nós vamos acabar, vamos meter no forno durante cinco minutos. E depois vamos estirar. Cinco ou dez. E para lá, vamos meter a nossa carne para baixo. Essa é a segunda. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Então. Se você quiser meter o ovo para cima ou desmeter. E eu não vou meter o ovo Minha travessa é muito pequena Posso meter um pouco de queijo ralado Então tá aí e vamos metendo isso no forno Para derreter o nosso queijo E depois vamos tirando Então aí fez 6 minutos e tirei para forno Então a nossa receita de hoje é esta Esta é a nossa receita de hoje Que é o almoço de hoje E o prato de hoje Então a nossa receita termina aí para hoje Então sou prato de hoje Vamos experimentar aí É tão delicioso Olha A quem não está inscrito Gostaria que se inscreva Senão não vão ver as melhores receitas do mundo Então por baixo do vídeo Tem uma barra aí Tem uma barra vermelha Que está escrita Bem escrita Que tem que se inscrever nesta barra vermelha Clica nesta barra vermelha E depois toca no cilindro E ali será inscrito neste canal E vai começar a ver todos os vídeos Que eu vou postar no meu site de Youtube Então um beijo a todos Tchau Tchau